Ele é Deus, é Senhor, o meu rei e bom pastor Ele é Pai, Providor, é o Leão e o Senhor Ele é Deus, é Senhor, o meu rei e bom pastor Ele é Pai, Providor, é o Leão e o Senhor Ele é Deus, é Senhor, o meu rei e bom pastor Ele é Pai, Providor, é o Leão e o Senhor Ele é Deus, é Senhor, o meu rei e bom pastor Ele é Deus, é Senhor, o meu rei e bom pastor